Vamos falando agora sobre o Shopping Popular, gente, porque, infelizmente, os comerciantes do Shopping Popular de Três Lagoas aguardam ansiosos pela construção e inauguração do novo camelódomo, já que no atual espaço, ali em frente à Lagoa Maior, eles amargam prejuízos e poucas vendas. Acompanhe a reportagem. Seu Ramão lembra bem dos tempos bons, quando o Shopping Popular vendia muito e funcionava na calçada da Avenida Rosário Congro, no centro da cidade. Olha, hoje, infelizmente, está muito difícil para nós, no passado foi muito bom, depois da pandemia para cá, aconteceu muitas coisas, diminuiu venda. De modo geral, a população, o poder aquisitivo da população diminuiu, por causa da pandemia, então aqui para nós está a mesma coisa. A gente viajava muito antes, né, para comprar no Paraguai. Hoje, a gente não viaja quase, a gente vai para São Paulo fazer umas compras, mas bem devagar. A gente está conseguindo sobreviver aos poucos. Este é o atual cenário do Shopping Popular em Três Lagoas. Muitas lojas fechadas. No passado, se tinha muito movimento neste local, hoje se vê pouca movimentação e boxes fechados dos dois lados. Essa é a realidade do Shopping Popular de Três Lagoas, que desde 2011 passou a funcionar no prédio do antigo mercado municipal, em frente à Lagoa Maior. Segundo a presidente da Associação do Shopping Popular, esse cenário se deu a partir da pandemia. Eu acho que depois da pandemia, né, nós sofremos essa queda nas vendas e agora, o final do ano já foi, assim, bem fraco o movimento para nós, né? Mas estamos firmes, né? Vamos continuar aí esperando que melhore. O fechamento dos boxes no camelódromo, segundo a Alessandra, se deve ao fraco movimento de pessoas e vendas no local. O pessoal não aguenta, devido a um movimento, né, o pessoal não aguenta pagar os tributos, mais associação, então tem despesas, né, e não vende o suficiente para estar cobrindo as despesas. Tem gente ainda que consegue se manter, faz um biquinho daqui, dali, para poder estar se mantendo. O Shopping Popular de Três Lagoas conta com cerca de 100 lojas, mas cerca de 20 estão fechadas, e outras funcionando com muitas dificuldades. A Alessandra diz que muitos encontram dificuldades para pagar a taxa de funcionamento para a prefeitura e a taxa de manutenção para a associação. Ela diz que não tem como isentar os lojistas desses pagamentos. Esses tributos é como se fosse um imposto, né? A gente está num espaço público e, por lei, a gente tem que estar pagando os tributos devido ao tamanho do nosso espaço, né? Cada box tem uma metragem, né? Então eles pagam devido à ocupação, né? Porque o prédio era da prefeitura, do município. A esperança de melhorias nas vendas está na construção do novo Shopping Popular na esplanada da NOB, ao lado do prédio da Feira Central. É o que tem mantido alguns ainda lojistas, né, aguentando firme aí, para que a gente vá para o novo espaço. A gente acredita que no centro, a gente vê a movimentação da feira, então a gente crê, né, que vai melhorar bastante. Segundo a presidente da associação, ainda não tem previsão para a inauguração do novo Shopping Popular, mas as obras, conforme elas, serão inauguradas ainda neste ano. O novo Shopping Popular terá 158 box, sendo 20 box para a praça de alimentação e também um espaço para estacionamento. A inauguração não nos foi passada ainda, mas a gente passando lá, a gente vê que já está bem adiantada as obras, né? Houve um atraso, assim, atraso não, uma pequena demora porque é licitação, né? E graças a Deus o nosso prefeito, ele tem um apoio, né, grande parceria com o governador do estado. Então tem ido rápido a obra agora. Eu acredito que esse ano ainda a gente consiga já ir para o nosso novo espaço. Apesar do camelódromo estar em frente à Lagoa Maior, cartão postal da cidade, o local não foi bom para esse tipo de comércio, segundo a Alessandra. Algumas pessoas têm essa visão, ah, é um ponto turístico, onde atrai bastante turista. Mas na realidade, para nós, no dia a dia, é bom a gente estar no centro. A pessoa vai no banco, está por ali no centro da cidade e já faz uma visitinha. A feira também vai nos ajudar muito. A feira a gente já vê que é bem movimentada, né, a praça de alimentação. Então a pessoa acaba indo, está ali do lado, né, já acaba dando um pulinho no shopping popular. As facilidades através das compras online também contribuíram para a queda nas vendas no shopping popular. Depois da pandemia, né, as pessoas se adaptaram, né, a vendas pela internet. Alguns lojistas ainda continuam fazendo as entregas, então tem se mantido. Então eu acredito que o movimento depois da pandemia caiu devido a isso também.